Confira agora os contemplados do Caju Cap do último domingo, dia 28. Fábio Rodrigo, Jonathan André, João Almerindo e Fernando Santos, de São Cristóvão, Ever Cleiton Santos, de Canindé, Genivaldo Galindo, de Canhoba, Anicélio Lemos, de Lagarto, Evaldo Ferreira, de Estância, Diogo Andrade, de Moita Bonita, Ingrid Barreto, de Glória, Josimeide dos Santos e de Salvador, Weber Santos. A todos os contemplados, os nossos parabéns!